Salve Lênin camaradas, hoje estou aqui novamente junto com todos vocês para estar trazendo mais um vídeo aqui para o nosso grandioso canal Antônio Lênin e hoje desde já eu já quero fazer mais um vídeo conclamativo para estar conclamando a todos vocês para mais um ato nacional agora contra o avanço do fascismo e do capitalismo sobre o nosso país, em que como todos nós já sabemos as pautas são as mesmas quase das anteriores, de um outro ato ao qual eu já tinha gravado um vídeo aqui para vocês, que é primeiramente a reforma da Previdência, que está tramitando agora no Senado, há também o desmonte de educação, como todos nós já sabemos, que inclusive há agora a fusão de turmas, como eu já tinha dito inclusive no vídeo passado, há também a falta de pagamento do piso salarial, que é uma coisa importante também, nós estamos ressaltando, sem falar que houve também o contingenciamento de 30% de verba da educação, como nós já sabemos, e também há uma nova pauta que surgiu agora, além é claro que nós também já temos o desemprego e informalidade também, como eu já tinha ressaltado antes, que está cada vez mais gritante em nosso país, mas também há uma pauta nova pelo qual devo ressaltar aqui neste vídeo para vocês, que é sobre a questão da privatização dos Correios, que como todos nós sabemos, os Correios é um bem nacional, é uma das empresas nacionais ainda que restam em nosso país, além de outras, não é só uma estatal qualquer, é uma empresa nacional que é um bem nacional e que está sendo entregue por um governo fascista às mãos dos capitalistas norte-americanos, que como todos nós já sabemos, várias empresas, além é claro, em outros governos já foram entregues para as mãos dos capitalistas, e que muitos inclusive deixaram de existir, como é o caso da Rede Ferroviária Federal, que como todos nós já sabemos, ela foi privatizada, e que muitos dos seus bens hoje em dia eram patrimônio histórico, estão apodrecendo, como todos nós já sabemos, e também, o que eu digo a vocês, o que ocorre é que os Correios, eles prestam serviços sociais, ou seja, eles auxiliam na entrega de medicamentos para a saúde pública, além é claro de auxiliar também na entrega de livros para a educação pública também, coisa que eles não vão poder prestar se os Correios forem privatizados, fazendo com que assim o dinheiro vá para as mãos dos capitalistas, porque as empresas privadas como a DHL, por exemplo, ela não presta serviços sociais, não tem interesse em prestar serviços sociais, e os serviços como por exemplo serviços expressos, nós iremos pagar cada vez mais caro, principalmente se for deslocar de um estado para o outro, e também, o que eu queria ressaltar também, que há demissão de funcionários, ou seja, várias pessoas que trabalham ali irão perder o seu emprego, porque necessariamente eles fazem demissão, e também sabemos que eles também serão empurrados em formalidade, né, porque como todos nós já sabemos, na iniciativa privada não se há todos os direitos reservados, principalmente agora com o que eu acabei de dizer aqui sobre a reforma da Previdência, né, porque os nossos direitos eles já estão sendo minados, né, pela terceirização, se chegar a mais uma proposta que é essa do estado mínimo, nós não teremos direito algum trabalhista, por isso é necessário que todos nós lutemos, contrários ao avanço do fascismo e do capitalismo sobre o nosso país, né, fazendo o uso das verdadeiras formas de se lutar contra o avanço, contra esse avanço, que é o estudo do marxismo, leninismo e stalinismo e maoísmo, aliado ao desenvolvimento da luta de classes, né, e apartando-se totalmente dos oportunistas como PT e demais partidos opositores, porque nós agora nós já estamos vendo o retrato de quem eles são de verdade, porque eles nunca foram do lado do proletariado e sim do lado da burguesia, são um bando de socialistas burgueses que pregam um mundinho perfeito em que a burguesia própria solucione as contradições do seu sistema, coisa que nós sabemos que é impossível, por isso é necessário que nós nos unamos, todos nós unidos, nos apartemos desses oportunistas e vamos avante a luta contra o inimigo fascista e contra o inimigo capitalista em nosso país. Mas enfim, desde já é basicamente isso que eu quero dizer hoje para cada um de vocês hoje aqui nesse vídeo, peço a vocês que curtam, comentem e compartilhem esse vídeo, também não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, porque eles trará uma grande ajuda para que nós continuemos a produzir esse conteúdo aqui para todos vocês, né. Desde já eu quero saudar os meus grandiosos professores, também a todos os meus companheiros de classe de luta, né, que estão me acompanhando aí ao longo da minha trajetória, né. Mas enfim, desde já é basicamente isso que eu quero dizer hoje para cada um de vocês hoje aqui neste vídeo. Também lembrando, não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais, na página no nosso Instagram, avanticamarada__1917, cujo link vai estar aqui na descrição deste vídeo. Mas enfim, desde já é basicamente isso que eu quero dizer hoje para cada um de vocês hoje aqui neste vídeo. Salve Lênin, morte ao capitalismo!